Está previsto na Convenção no 87 da Organização Internacional do Trabalho, os trabalhadores e as entidades patronais, sem distinção de qualquer espécie, têm o direito, sem autorização prévia, de constituírem organizações da sua escolha, assim como o de se filiarem nessas organizações, com a única condição, de se conformarem com os estatutos destas últimas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 2. Os trabalhadores e os empregadores, sem distinção de qualquer espécie, terão direito de constituir, sem autorização prévia, organizações de sua escolha, bem como o direito de se filiar a essas organizações, sob a única condição de se conformar com os estatutos das mesmas. 2ª 3ª 2ª 2ª 3ª 4ª A CIDADE NO BRASIL